Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O vídeo de hoje é sobre algo que muitas pessoas me perguntam quando eu prescrevo um probiótico. Prescrevo probióticos, algumas cepas, sei lá, eu boto 20 bilhões, 30 bilhões e aí vem aquela pergunta Samuel, eu encontrei alguns aqui que tem que ficar refrigerados, outros que não precisa, e aí, qual é a diferença? Bom, a ideia de fazer esse vídeo de dica de hoje veio de um bate-papo com um dos maiores experts em microbiologia intestinal, Dr. Murilo Pereira, fiz aí um bate-papo num podcast com ele, quem não assistiu, assista. E nesse podcast o Dr. Murilo fala o seguinte, probiótico bom é probiótico morto. Por muito tempo a gente acreditou que o probiótico tinha que chegar vivo até o intestino, que o que a gente ia utilizar então seria a função dele próprio, do probiótico. E muitos estudos recentes mostram que não. O que faz toda a diferença na microbiologia do nosso intestino é o produto final que sobra da morte dos probióticos gram-positivos, que é o que a gente chama de peptídeos glicanos. O peptídeo glicano está presente na estrutura da membrana do probiótico gram-positivo e quando essa bactéria morre, libera o peptídeo glicano, fazendo com que isso tenha uma interação na nossa microbiota, melhorando inclusive a nossa imunidade, o sistema imunológico. Então, pra quem tem preocupação aí se o probiótico tem que ficar na geladeira ou não, a resposta é não. O probiótico pode morrer porque probiótico bom é probiótico morto. Fica aí então o plágio do Dr. Murilo Pereira. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, aciona o sininho pra receber alerta de novos vídeos toda semana aqui pra você. Lembrando que, abaixo desse vídeo, tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Fica aqui.